Música Eu tô perdendo na escovada em uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É linha assim, nem a força da natureza A mulher comunitária Ó, a gente tá com o segundo encontro da diversificação Da gente aqui no Rio de Janeiro Esse dia 2 e 3, lá na Côteca 3 e 3 de maio A gente tá passando o começo Aí aqui tá no frente A gente tá se vaquejado Meu irmão Rinhão Bora para o feitório Música